Fala galera, beleza? João Caetano aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, eu estou aqui em cima hoje pra falar com vocês e explicar o que a gente vai fazer no vídeo de hoje. Mas antes, dá uma olhadinha nessa almofadinha. Esse daqui é o João Caetano. Exatamente. É uma almofada barra boneco com o meu rosto, com a minha carinha. Esse aqui basicamente sou eu, só que em forma de almofada. Vocês estão entendendo, cara? É a coisa mais fofa e macia que eu já abracei na minha vida. E legal que serve como travesseiro de viagem. Quando você for no seu carro, você coloca ele assim pra dormir. Ou até mesmo substituir o teu travesseiro que você usa pra dormir na sua cama. Vai dizer que não seria legal ter um Jimin aí na sua casa. Se você quiser garantir o seu, é só passar no site JoãoCaetano.com, tá aparecendo aqui na tela. Abre aí a sua tela, coloca JoãoCaetano.com, pede pro seu pai, pede pra sua mãe e compra já o Joãozinho. Porque é edição limitada, já tá quase acabando. E se eu fosse você, eu corria, hein? E todo mundo que comprar, vai lá no meu Instagram e fala que comprou. Manda uma print quando eu chegar e eu vou repostar e vou conversar com todo mundo que comprar, beleza? Gente, é muito fofinho, cara. Meu Deus. Enfim, gente, a trollagem vai funcionar da seguinte forma. Basicamente, a minha ideia é contar mentira pra minha família hoje, durante 24 horas, o dia inteiro, só contando mentira pra minha família. Eu vou deixar lá embaixo, falar pra eles que a gente vai no cinema, falar que a gente vai no shopping, sei lá. Todo mundo vai se arrumar, colocar uma roupa legal pra gente sair, mas na verdade é tudo mentira. Não faça isso em casa, porque o pai de vocês vai ficar muito bravo, tá? Não faça, tá, gente? Mas então tá, agora a gente vai descer lá embaixo e começar a contar mentira pra todo mundo. Hoje em dia que eu tô gravando um vlog normal, um vídeo normal, eles nem vão perceber, eles são bem bobinhos. E aí a gente vai pegar uma peça neles hoje do dia inteiro. Eu vou falar que eu vou dar presente, eu vou falar que eu vou comprar um monte de coisa legal. Antes de mais nada, todo mundo que tá assistindo esse vídeo aqui, clica demais no botão do like. Não se esquece de clicar no gostei pra me ajudar. A meta desse vídeo aqui é 100 mil likes, então clica muito no botão do like. Se inscreve no canal também, porque é vídeo novo todo dia. E agora vamos lá, gente. Bora! E aí, Gabriel? Como vai? A gente tá de novo, velho. Tá lá. Você não enjoa disso, não? Eu não. Mas você tá me montando rápido já, pelo menos? Tô. O que você acha de você parar de ficar no computador e a gente vai, sei lá, num cinema, num watchback? Sério? Aham. Para? Vamos, então. Coloca uma roupa lá, então. Para, uma roupa da hora, hein? Calça jeans, bonito. A gente vai no Shopping Chique hoje. Ô, Paty! O que você acha de a gente ir no watchback? Watchback agora? Ah. Ah, eu quero. Vamos? Vamos. Mas vai assim? Não, se a gente for uma troca de roupa, né? Coloca uma roupa da hora, então. Tá bom. Vamos? Vamos. Ô, mãe! O que você tá fazendo? Tá dando roupa? Tá lá fora estendendo roupa, velho. Mas é o seguinte, eu vou falar que eu mesmo vou estender a roupa pra ela enquanto ela se arruma, mas não vou estender nada. Ô, mãe! Oi! Oi! É... Vamos no cinema, no watchback? Que horas? Agora! Eu estendo, professor. É, eu estendo. Vai lá. Se arruma, rapidão. Tá bom. Eu estendo, professor. Tá bom. Mas coloca uma roupa bonita, hein? Beleza, gente. Agora é só a gente esperar eles se arrumarem e ficar todos esperando todo mundo aqui embaixo na hora que eles descerem juntos. Só que é mentira. Na verdade, a gente vai falar melhor não. Cancela. Aí, todo mundo pronto? Uuuuh! Tô de outra calça só. Quê? Tô de chinelo? Ah, é que eu mudei de ideia. O quê? Mudei de ideia do quê? Acho que não. Melhor a gente não ir. Ah, você tá zoando, velho. Verdade. Como é que é? Ah, porque eu não sei. Tô meio cansado, mãe. E se você tá cansado, por que você chamou nós então? Porque eu tava ofendido, mas agora eu não tô mais. Ai, então eu não vou dar meu cartão pra vocês. Meu cartão tava lá. Mas eu estendi aí. Vem cá, vem cá. Mãe, vem cá. Eu fiquei cansado porque você não pediu pra eu fazer o seu trabalho. Não. Você disse pra mim me arrumar que você ia estender a roupa pra mim. Exato. Você estendeu pelo menos? Claro que não. Oh, João Caetano. O que foi? Eu tava estendendo a roupa. Você veio me tirar de estender a roupa pra fazer essa brincadeira? Não é brincadeira. Ué, a gente ia, mas não vai mais. Meu Deus, tá todo mundo sem paciência aqui. Ah, cara, ó. Eu tava de roupa ali ficar em casa. Se não eu trocaria de roupa, agora eu tô de roupa assim. Ai, eu não quero mais esse aqui. Mandei de ideia. Mas é que eu não quero. Eu cansei. Cansou. Eu não quero fazer nada. Vai ficar um bravo agora. Ficou todo mundo bravo comigo? Boa, gente. Perfeita. Agora eu preciso pensar o que mais eu vou mentir. Eu acho que eu vou mentir que a gente vai brincar. Tipo, vamos... Ô, gente. Vamos. Vamos. É brincadeira. Era só uma trolagem. Vamos aí. É só trolagem. Vamos. É só trolagem. Vamos. Ai, Ju, agora a gente tirou a roupa, mano. É brincadeira, velho. Vem, volta. Não, Caetano. Eu não quero fazer nada de concessão com essa cara, Ju. É só brincadeira, beleza. É óbvio que é brincadeira. Eu acho que eu vou fazer isso com vocês, velho. Então vamos. Vamos. Cadê o Gabriel? Estou esperando. Quero deixar do meu carro. Está lá em cima. Está lá? Não, está lá em cima. Gabriel, vai deixar do carro quando você for descer. Mãe, o que você vai querer fazer? Comer, um Outback... Hum, aquela batata encheada gostosa. Paty está passando Velozes e Furiosos no novo. Vamos assistir? Está vindo de assistir? Eu quero. Se vocês quiserem, a gente vai. Vamos então. Bora. Bora? Vai ver, Gabriel. O que você acha, Gabriel? Vou deixar você escolher comer onde você quiser comer. Outback. Outback? Aham. Bora. Ah, eu vou assim mesmo. Tem um tênis no porta-mala. Tem uma blusa minha dentro do carro. Tem tênis e meia na tua casa? Tem, tem. Tem tênis lá atrás. Tem, Fred. O que está dentro, Fred? Fred! Vem, Fred. Está frio mesmo, hein? Caramba, eu estou com fome. Eu também estou. Cara, eu estou pensando naquela picanha do Outback. Nossa. E eu estou pensando na costelinha. E naquela batata. Olha a polícia de moto. Meu Deus do céu. Estão armados pra caramba, hein? Meu Deus. Também dá. Tá, vamos então logo. Bora então. Parada. Estou com uma fome absurda. Eu também. Bora, bora, bora. Mas bora comer aqui em casa, meu. Mãe, você pode fazer aquele cafezão pra nós? Ah, o João está zoando, né, velho? Bora aí, bora aí. Melhor não, velho. É que eu nem estou de roupa direito. Vamos aí. Bora. Vamos, velho. Eu não vou mais acreditar em você. Você está falando isso. Por quê, velho? Vamos aí, gente. Vamos lá, vanda. Vamos aí. Eu estou zoando, gente. Como assim? Não vai, velho. Está frio. Olha isso. Melhor ficar em casa. Deixa ele. Não vou escutar mais ele. Está um friozão, cara. Juro. Está muito frio, galera. É melhor a gente não ir para o shopping. A gente comer aqui em casa mesmo. Fazer um café aqui em casa, alguma coisa. Está muito frio, velho. Vocês vão ficar bravos comigo só por causa disso. Só por causa disso nada, velho. Isso é chato. Eu nem fiz nada. Deixa eu dar chato. Já nem fiz nada de errado. Ó, mãe. Você fica bravo comigo? Ei, mãe. Pode fazer um cafézão pra nós? Não faço. Galera, fala comigo. Não faço café nenhum, mãe. Porque eu não estou com fome. Eu estou com fome. Ué, estava com fome até agora. Agora não está mais. Eita... Eu não estou mentindo, não. 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 Eu só decidi. Melhor não ir. Não. Agora vamos. Agora vamos. Agora é sério, gente. Agora é sério. Que isso? Que isso? Que isso, mãe? Agora é sério. Vamos. Eu não quero ir. Eu vou sozinha, então. Pode ir. Vai para casa. E aí, Gabriel. Você vai ficar bravo comigo mesmo, mãe? Claro, velho. Por quê? O jeito que você fica fazendo. O que eu fiz? Você fica falando que vai e depois não vai. Mas é porque eu mudei de ideia. Sabe como eu vou fazer para você me desculpar? O quê? Sabe aquele partido de batalha que você estava pedindo do Fortnite? Aham. Compre aí, velho. Sério? Sério, mano. Compre aí. Deixa eu abrir ele, então. Você não comprou até agora ainda, né? Não, cara. Pois é. Compre aí. Mas é porque... Eu tento entender. Eu queria ir. Só que tipo... Ficou frio. Entendeu? Aí eu acabei ficando com preguiça. Mas você me entende agora, né? Entendo. Então compre aí. Vamos por uma brincadeirinha. É. Não, não foi brincadeira. Foi que eu mudei de ideia mesmo, entendeu? Hum, entendi. Tá. Compra lá. Loja. Pacote atacante vermelho. Quanto que é para comprar o passe? Lá. O passe de batalha lá. Não, não. Faz o seguinte. Então para pedir desculpa mesmo. Pode comprar 3.500 V-Bucks. Você tá zoando. Não, velho. 300 reais. Tem sorteio? Pode comprar. Tá feliz? Muito, né, velho? Dá para comprar um monte de coisa, né? Muito. Onde? Ah... Coloca Paypal aí. Tá. Ah... Não, melhor. Deixa quieto. Mudei de ideia. Melhor não. 300 reais, Gabriel. 300 reais, mano. Ei. Que é muito caro, velho. O que faz? Você fica bravo agora. Pode comprar o passe pelo menos. O passe, você quer? Quero. Compre o passe então, velho. Pô... 300 reais. Tenho certeza que eu posso comprar? Pode. Mas aqui também é caro, 30. Melhor deixar quieto, tá? Tamo junto. Gente, vocês viram como o Gabriel tá bravo. Na verdade, não só ele. Todo mundo aqui em casa tá muito bravo comigo. Porque só imagina você colocar uma roupa pra ir em um lugar, tipo... E aí a pessoa fala que não quer ir mais. É muito chato. Todo mundo já passou por isso. Mas tá. Vamos fazer o seguinte então. Vamos aproveitar que o Gabriel é o mais bravo de todos. Vamos chamar ele aqui no quarto e contar pra ele que a gente tá fazendo um vídeo, tá? E aí vamos ver se ele ajuda a gente. Aí se ele me ajudar, eu dou uns V-Bucks pra ele, tá? Pra ele não ficar tão bravo comigo. Gabriel. Vem cá um pouquinho. Rapidinho. O que é, Gabriel? Vem cá. O que? Calma, 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 calma. Desculpa, olha só. Eu tô fazendo vídeo 24 horas mentindo pra minha família. Entendeu? Por isso, tudo isso, entendeu? Entendi agora, Gabriel. Entendeu? Só que o seguinte, ó. Vamos fazer o seguinte. Se você parar de ficar bravo e me ajudar, eu te dou um basta de batalha depois. Pode sim, então. Pode ser? A gente tem que contar mentira. Vamos fazer o seguinte, Gabriel. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fingir que você se machucou. Você começa a falar que dor, que dor. Aí o corpo dele se machucou. Aí a hora que ele estiver ligando, você fala assim, ah, tô bem, tô bem. Fica lindo. Vou chamar ela. Fica aí como se tivesse caído, tá? Ai! Ai, que dor! Ai! Ai, que dor! Ai, que dor, mãe! Ai, que dor, mãe! Ai, que dor! Ai, que dor! Mãe, mãe! O que aconteceu? Foi? Eu... Eu caí, mãe. Só que pode deixar pra ficar tranquilo. Vai. Vai. Boa. Fica muito brava. Agora o que mais? Não sei. Vamos pensar. Ô, mãe. Não fica brava comigo. É sério. Aqui, deixa eu te falar uma coisa, ó. Agora é sério. Como forma de desculpa, eu vou te deixar comprar maquiagem. Prometo. Ei, é sério. João, eu não acredito mais nisso. Não, não. Não faz isso. Ah, cara, fala sério. Por quê? Vai pra lá, vai. Deixa eu aqui quietinho, dobrando minha roupa. Vai. Tá brava. Tá brava comigo? É claro que eu tô brava com você. Por quê? Você quer o quê? Você me tira do meu serviço pra sair. De repente não vai. De repente vai. De repente não vai mais. E depois que tu colocou até o Gabriel pra me enganar. Mas foi ele. Não fui eu com a ideia dele. Não foi. Foi você. Tá bom então. Você não quer maquiagem então, né? Não, não quer. Vê se a Patrícia quer. Paty? O quê? Tá brava comigo? Ah, João Caetano. Chamar a gente ali pra fazer a gente achar que o Pia tinha se machucado. Mas tá. Ah, vou fazer o seguinte então, ó. Se você não ficar brava comigo, eu te dou maquiagem. Essa é a intenção do vídeo, entendeu? É deixar você brava e aí depois te dar um presente. Tá bom. Tá bom? Tá. Onde você quer ir comprar maquiagem? É, lógico que você já sabe que eu gosto. Tá. Você quer ir no shopping? Uhum. Agora? Mas você vai me levar agora? Vou. Então vou. Bora? Bora. Então bora. Você vai se arrumar ou vai assim mesmo? Você vai botar um calçado? Tá. Eu vou colocar um tênis também e a gente se engança lá embaixo, tá bom? Tá bom. Ela é muito bobinha. Ela vai cair de novo. Eu falei que eu vou levar ela pra comprar maquiagem e ela vai descer lá embaixo de novo. A gente vai entrar no carro e não falar que é mentira. Você achou que era mentira, né? Ah, eu achei que você tava zoando de novo. Não, não é mentira não. Caramba. A mãe ficou brava. A mãe ficou brava? Pois é. Ela não quis vir. Eu falei. É claro. Você falou naquela hora do Outback. Não foi. Não foi. Um cachorro no berço, velho. Então você falou naquela hora lá? Outback. Outback. Ah, você falou que o Gabriel tinha caído. A mãe já ficou louca com você. Mas foi a ideia dele. Eu não tive culpa. Eu esqueci minha carteira. Droga. Eu ia chegar lá e ia ter que voltar de novo, né? Pois é. Ainda bem que eu vi. Cara, mas sabe o que que é? Olha, a gente se voltou já. Vamos ficar em casa mesmo. Vamos aproveitar que a gente voltou. Porque senão vai... Ainda mais a hora de pico. Ainda a 5h35 vai estar o trânsito lotado. Eu não quero que a gente se tivesse voando. Sério? Não. Você vai pegar a carteira? Quê? Você vai pegar a carteira? Não. A carteira eu deixei porque nós não vamos sair. É só dar uma volta de carro. Não fala mais comigo. Quê? Não fala mais comigo. Acho que ela ficou brava mesmo. Você tá na cara de a gente parar com a brincadeira? Acho que passou dos limites, né, velho? Paty, espera aí, velho. Não fica brava comigo, não. Ué? Você já voltou? Mas não se sai, mãe. Você acredita que ele pegou e colocou no carro dele? Ele deu uma volta com o meu padre e veio embora? Falou que nós não ia ir? E você acreditou nele ainda? Eu sabia que era outra brincadeira e ele ia ficar no meu carro. Pera aí, Paty. É mentira. Eu tô fazendo um vídeo. Eu tô fazendo um vídeo. Eu menti em 24 horas. Desculpa. Que engraçado. Desculpa. Mas na idade do vídeo. É sério. Em comemoração, todo mundo vai ganhar um iPhone. Não acredito mais em mim. Ninguém acredita, beleza? Ah, meu Deus do céu. Já era, João. Já era. Tá. Pois é, gente. Infelizmente, não vai dar pra gente completar um dia. Mas durou bastante tempo. Eu fiz eles fazerem um monte de coisa. Todo mundo achou que ia sair. Acharam que ia ganhar maquiagem. Então eu volto de carro. Velho, foi engraçado demais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, clica muito no botão do like. Não se esquece de clicar demais no botão do like. Também se inscreve no canal porque é vídeo novo todo dia. Se vocês querem mais vídeos como esse, comenta aqui embaixo pra eu fazer mais um vídeo mentindo. Mas é só mentira pesada. Vocês vão ver. Tamo junto. Muito obrigado, galera, todo mundo que assistiu esse vídeo até o final. Eu vejo vocês amanhã pra mais um dia, pra mais uma trollagem. Valeu, falou e tchau, tchau, gente.